Você tem certeza que quer um cachorro muito forte? Você vai dar conta desse cachorro ao longo do tempo? Gente, cachorro muito forte é um cachorro que toda aquela força, aquela energia, aquela potência agressiva ali tem que ser trabalhado. O gigante que você levar para sua casa pode se voltar contra você e contra o seu ambiente. E isso você não vai gostar. Olha, cachorros potentes de guarda são para pessoas que conhecem, nem que seja o básico de regra entre você e o cachorro. Que saiba ler um pouco o cachorro, o comportamento dele. Leigo, leigo, só vai se lascar, meu filho. Hoje, agora eu vejo que o presa canário começa a ficar um cachorro mais popular aqui no Brasil e me preocupa um pouco. Porque um cachorro é excelente, mas se pegar uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem muita noção, vai deixar esse cachorro extremamente agressivo. E vai virar uma bomba relógio dentro de casa. A maioria dos vídeos que eu vejo brasileiro é meio exaltando a agressividade do presa canário. O único que eu vejo fazer um vídeo mais conscientizando as pessoas é o dono do canio Cane Club. O cara do Cane Club é o que eu mais gosto, porque eu vejo que ele mostra que o presa canário é um cachorro equilibrado. Que ele pode ser tanto um cachorro para fazer um trabalho de guarda, destra para isso, para fazer uma guarda territorial, como também ser só um companheiro da família. E eu acho que é a postura mais correta. Você quer um cachorro de guarda, um cachorro forte? Vai estudar primeiro. Tem curso online bom. Tem livros. Tem canais de YouTube, como eu já falei. Busque informação. E se você tem alguma dúvida de adquirir algum cachorro, quiser minha opinião, fala nos comentários que eu dou minha opinião para você. Claro que não escute só a minha, escute outras pessoas também. Eu sou só uma pessoa que tenho cães desde pequeno até hoje e pesquiso sobre as asas de cães. Mas pegue outras linhas também. A pessoa que é adestrador há muitos anos, trabalha com cães, veterinários... Para você construir a sua opinião. Um grande abraço. Tchau.